Eu estou vazio pastor, eu não tenho condição nem de dar um glória hoje, eu não tenho condição de dar uma aleluia, eu não tenho condição de adorar, não dá para ficar aqui hoje, eu estou vazio, eu estou sem vontade, não dá nem para levantar minha mão para dar glória a Deus, Oh pastor, eu estou sem condição hoje de adorar a Deus, você já falou assim uma vez ou alguma vez com Deus, eu não tenho condição hoje de pegar naquele microfone, oh meu Deus, eu não tenho mérito para estar ali, e me diz quem é que diante da sua consciência e da sua razão chegou a plenitude santa de Cristo, me diz, quem é que está nesse altar por causa de mérito, quem é que prega por causa de mérito, Deus não me usa porque eu mereço, Deus não me usa por causa do meu mérito, não, 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 não esquece, aprende o evangelho, Deus não me usa porque eu jejuo muito, não, não é por causa disso, Deus só me usa porque a misericórdia dEle se renova a cada manhã, essa frescura, desculpe a expressão que você está sentindo, Paulo já sentiu também, ele ficou assim, Jesus, o bem que eu quero fazer, eu nunca faço, mas o mal que eu quero fazer, eu estou sempre fazendo, sabe o que Deus disse para Paulo, Paulo, para de mover, porque a minha graça, 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 a minha graça te basta!